Bom dia pessoal, hoje eu tô aqui, como eu falei, eu ia fazendo a conserto dela encaixa dentro desse dessa madeira, cabo de inchada, muito forte, então já tem bastante tempo aqui, tá? Aqui eu tô, eu abaixei ela um pouco, ainda vou ter que tirar lá em cima, ainda tá muito alto, hein? Já chegou no final aqui embaixo, então agora eu tenho que exercitar meus músculos, eu tô na beirada do beiral aqui em casa, e é muito perigoso, eu vou ter que tirar aquela conexão ali, aquela ali, ó, pra poder eu ter acesso lá em cima, lá no chapéu capacitivo, pra ver se tá frouxo, como ele tá, se tá tudo direitinho, beleza? Então, a altura é boa, vou mostrar a vocês, a altura é uns, acho que uns 14, 15 metros, então eu vou ter que subir, eu vou ter cuidado, eu não vou levar o celular, quando tiver finalizado, eu coloco a, o suporte ali e vou mostrar a vocês. É isso aí pessoal, eu tô aqui já arrumando aqui a antena, já colocando aqui o, colocando aqui a peça que eu fiz, eu não vou subir lá com o celular, não, vou por baixo aqui, melhor, senão vou quebrar ele daqui a pouco, é muito alto, e ali complicado. Aqui, já tá a conexão, beleza? Ó, agora falta isolar tudo, tem quatro aqui, sai quatro pra cá, são oito, oito radiais. Então já tá preso aqui, atravessei o parafuso, botei uma arruela, uma porca, e agora é só apertar, beleza? Olha a criança lá, aí ó, diz que gosta de, de aventura aí ó, ó, 10 metros pra cima, mas falta amarrar. Ó, olha como é que tá fazendo o vento, ó, não tá amarrado, ó, que doideira. Então tem que já, já amarrar, porque já tá querendo iniciar uma chuva também. Aí pessoal, é isso aí ó, tá no lugar. Tá no lugar. Tá na borracha de proteção pra não entrar água. Agora eu só vou botar aqui o, a fita, autofusão e ver como é que tá o rolo. Tá aí, bem alinhadinha Já amarrada É isso aí